Hoje eu tenho o super prazer de receber aqui na Casa Máxima o arquiteto Daniel Wilkes, que já esteve conosco em outra situação aqui no programa. E o Daniel, ele é defensor do minimalismo. E essa é uma grande tendência, não é? Mundial, não é, Daniel? Eu acredito que sim, é um trabalho que a gente vende. Porque eu acho que hoje em dia, diante de crise energética, diante de preocupação ambiental, a arquitetura em si, ela tende a ser minimizada também. Então, essa história de menos é mais, ela acaba sendo o contemporâneo do momento na hora de criar. Com certeza. E pra quem não sabe, o que é o minimalismo? Qual é o conceito do minimalismo? O minimalismo já vem do termo, né? Minimal, o menos é mais. Já dizia o Miss, né? Arquiteto naturalizado americano, né? Grande arquiteto. É a redução dos afrescos, é a redução dos ornamentos, é uma arquitetura limpa, ela usa formas puras, porque formas puras não cansam, né? Na parte da cartela de cores... São atemporais também, não é? São atemporais, exato. Porque o que é o objetivo desse minimalismo todo? É a sustentabilidade do projeto. Claro. Que não é a coisa que vai passar, vai dar dois, três anos e vai estar desatualizado. Não, o minimalismo é uma coisa forte, tem uma sustentabilidade, né? Que se passam anos e continua contemporâneo. Claro. E isso é a linguagem que eu tenho que trabalhar em Porto Alegre. Acredito que é uma coisa nova, é uma coisa que as pessoas têm que se acostumar, né? Acho que na hora de escolher o profissional é legal ver. É que eu acho, assim, uma opinião pessoal, Daniel, as pessoas realmente elas não estão acostumadas a ver, não é? Eu acho, Daniel, assim, ó, que o gaúcho ele não está muito familiarizado com o minimalismo, não é? Porque depois que tu conhece, tu te apaixona. É. Não é? É. Porque querendo ou não, essa simplicidade, ela é o elegante. Claro. Hoje, o simples e o elegante é o sofisticado, é a arquitetura minimalista. Claro. E o que é legal também do minimalismo, é que dentro dessa proposta vem uma tecnologia agregada. Claro. Apesar da forma ser simples, tem muita tecnologia agregada nos materiais, seja no mobiliário, seja em algum item de decoração, seja em uma peça, seja em uma obra de arte, né? A tecnologia entra nesse sentido. E tu acha que as empresas gaúchas aqui estão nos servindo bem nesse sentido? É, eu acho assim, por ser alguma coisa mais nova, a gente ainda tem que buscar. Claro. Né? Mas se encontra, se encontra. Tem várias empresas em Porto Alegre que me atendem perfeitamente, eu tenho parceiros incríveis, assim, que eu posso contar a hora que eu precisar. E tu transita também nos outros estilos? Ou tu gosta mesmo do minimalismo? Não, é, se deixar por mim só, eu vou no minimalismo, né? Claro. Mas sempre tem assim, tu senta com o cliente, tu entende o que ele quer, né? Tu tem também ver se o perfil dele se adequa àquilo, porque querendo ou não, nós somos prestadores de serviço, então tem a coisa de satisfazer o cliente. Sem dúvida. Agora uma coisa que... O teu forte é o minimalismo. É o minimalismo. O que tu gosta. Agora uma coisa que eu gosto de fazer também é assim, ó, é ter, tipo, aulas com o cliente, né? Porque às vezes, como falta esse conhecimento do que se trata, né, a gente senta, a gente conversa, a gente explica, né? Eu sempre trago referências internacionais. Tu morasse fora há muito tempo, né? Eu morei fora um tempo, eu fiz parte da faculdade em Buenos Aires, né? Lá pude trabalhar também, ter contato direto com o mercado de trabalho, né? Então, é, é, tu vê assim que isso é a tendência, isso é do mundo, né? Buenos Aires, apesar de ser aqui do lado, ela tem um foco, um link com a Europa muito grande. É. E essas influências, então, vieram de fora. Vieram de fora. Diz uma coisa, e aqui na Casa Máxima, um arquiteto minimalista se acharia na Casa Máxima? Na Casa Máxima, ó, gente, que tem mais de 300 bandeiras de tecidos à pronta entrega. Isso é raro de tu encontrar numa loja e o cliente quer tudo pra ontem, não é, Daniel? É, tudo pra ontem, é. Pronta entrega, né? Compensa muito, Casa Máxima atende nesse sentido. Mas eu acho que a Casa Máxima atende desde o rococó até o... Eu acho que ela consegue entrar em todos os estilos, não é? Ela é serviço completo. Ela é pacote completo. É, sempre é pacote completo, né? É isso aí, gente. Daniel, muito obrigada hoje pela tua presença. Agradeço, Carmen. Te espero outras vezes aqui, né? Obrigado, obrigada. E... Sucesso do programa, aparentes, estou assistindo as vinhetas. Tu disse que a gente está mudando, nós estamos mexendo muito, as nossas mudanças vêm aos poucos, mas a gente também tem que estar à frente e se atualizando, né? Não dá pra deixar. E a Casa Máxima fica aqui na Benjamin Constant, mas você também encontra a Casa Máxima na Venceslau Escobar. E o nosso super convidado hoje foi o arquiteto Daniel Vilgues. E a Casa Máxima fica aqui na Argentina. E a Casa Máxima fica aqui na China. E a Casa Máxima fica aqui na China. E a Casa Máxima fica aqui na China. Resejo com o ex-presidente, né? A Casa Máxima fica aqui na China. Transcrição e Legendas Pedro Negri